Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois lhe dar Quando o olho é de festa, você deixa o seu vestido de altão Quero colocar o chapéu na testa para arrematar as coisas do rei não E sacos muito é um olivar, você de braço dá pra trás da procissão Vou do meu terno mistrado, uma flor do lado de meu chapéu na mão Vou do meu terno mistrado, uma flor do lado de meu chapéu na mão Vou do meu terno mistrado, uma flor do lado de meu chapéu na mão Quando o olho é de festa, você deixa o seu vestido de altão Quero colocar o chapéu na testa para arrematar as coisas do rei não E sacos muito é um olivar, você de braço dá pra trás da procissão Vou do meu terno mistrado, uma flor do lado de meu chapéu na mão Vou do meu terno mistrado, uma flor do lado de meu chapéu na mão